Senhoras e senhores, nesse momento do show, eu gostaria de chamar um grande parceiro, um cara que eu sou fã há muitos anos e eu tenho a honra de ter esse cara no meu show e eu preciso que vocês estejam nessa vibe, porque esse maluco é maluco. Mel, tu acha que rola de eu gravar uma música aí pro... Não, desculpa. Foi... Não, é porque é a introdução dele. Ah, a introdução dele? É. Senhoras e senhores, façam muito barulho para Murilo Couto! Imagina o mundo que tem muito assim, e eu não respeito isso pra adentir... Muito obrigado, pai. Você é um pai pra mim, você é um pai pra mim! Murilo Couto, senhoras e senhores! Caramba, trancou! Tá filmando aí? Tá filmando. Opa, fofa demais. Ai, caralho. Eu vou deixar aqui no meio, se eu quiser tirar uma frase. Ah, eu quero, quero falar um negócio pra Cybele. Tô desde cedo ali querendo falar isso pra ela, tava na minha cabeça desde cedo, que é... É, eu queria ser uma pizza, mas pizza não posso ser, porque pizza dá pra oito e eu só quero dar pra você. Brasil! Ele disse assim, ó, cansei de você, vou te dar um pé na bunda. PS, eu não tenho uma perna. Mas que trouxa, cara! É bom que se ele tiver aquelas portas de andar de longe, né? É o bumerangue do Batman. Mentira! Caralho! Não! Não! Que maravilha, velho! Que maravilha! Eu vou... Atleta Paralímpico. É encontrado levantando a tocha num show de comédia. Ele levantou como se fosse uma tocha, cara! Caralho, foda, mano! Não sabia que o Roberto Carlos tinha vindo no teu show? Mano, que maneiro ele alegra. Aê, ó, meu pé aqui, tu consegue jogar ele aqui? Tô brincando. Ele ia jogar mesmo! Ele consegue, ele consegue. Sério? Eu posso pegar teu pé? Caralho! Vou puxar, vem pulando, vem pulando! Caralho, maneiro, caralho! Que olho aí! Posso levar? Eu não sei o que eu vou fazer com essa merda, mano! Caralho, isso parece... Mano, parece o grande Chopão de Blumenau, cara! Caralho, que chulé do caralho! Isso que nem tem o pé, imagina se eu te veste! Caralho, mano! Panturrilha forte, hein, mano? Caralho, mó caneta! Pra que que serve isso aqui? Vai ficar tão feio! Que isso? Não, não é possível isso! Bicho! Não, 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 aí é sacanagem! Que isso, um cara maluco! Não, 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 faz uma rinha de perneta aqui! Traz as muleta! É o seguinte, vem os dois na porrada, só vale chute! Caralho! Caralho, eu não tô acreditando! Ah! 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 Maluco, isso aqui é perna de gordão, viado, olha o tamanho! Mano, eu não tô acreditando, hoje é o dia mais feliz da minha vida! Mano, é uma disputa entre Nike e Vans! Parece que arrancou a perna dos manequins, tá ligado? Caralho, mano, olha aí! Meu Deus do céu, mano! Olha aí o vídeo, eu tenho uns dois pé direita! Eu sou destro! Você chuta com as pernas, com as duas! Só com a direita, mas com as duas! Caralho... Que fera, mano, não tô acreditando, cara! Mano... Pera aí, vai quebrar a perna! Opa, 90 mil reais! Vai quebrar a perna do maluco, cara! Caralho, 44, mano! Quanto que é o tamanho desse aqui? 44? 44? Aí o outro pé dele, você vê, é 39! Ele compra só pra tirar onda, eu sou pesudo! É 36 aqui! Caralho, mano, eu vou chegar pra minha mina, me chama de três pés! Aê, mano, tripé, hein! E ele jogou como se não fosse nada, cara! Quer dizer... Eu vou te entregar aqui, meu irmão! Que tal se a gente devolver essa pra ele e a dele pra ele? Aí você vê os caras andando... Aí os caras vão olhar e falar, caralho, é do grupo de dança, o maluco! Só ele aqui, ó! Caralho, ô, cara, muito bom! Obrigado, viu, velho! Como é que é o seu nome, meu irmão? Gustavo! Gustavo, tu é da onde? E veio a pé? Desculpa, desculpa! Vacila! Caralho, por que tu não bota uma roda, velho? Caralho, aquelas atendentes do supermercado me chamaram! Desculpa, eu nem sei se eu posso fazer esse tipo de piada, mas... Eu acho que não, acho que não! Só se tu não tivesse uma perna! Alguém aí tem algum membro que pode jogar pra nós? Caralho, a mina ali! Não, não, tu só machucou! É, isso aí, isso aí é vacilo levantar a perna que tem a perna mesmo, isso é vacilo! Como é que é o seu nome, ô, senhor? Giovanna! Giovanna, como é que você fez isso? É, eles também, tu sabe, né? Foi moto também? É mesmo? Foi moto? Eita... Eles conseguem pagar a meia, ela não! Então quer dizer que tu preferia que ela tivesse te dado uma oportunidade ainda de pagar a meia entrada? Nem pra arrancar a perna ela serve! Puta que pariu, acho que ele vai sair daqui e vai pegar o telefone dele aí, quer jantar? Tu dirige que moto, moça? Tu que derrubou ela? Mas que filha da puta! Aí ele falou, vamos pagar a meia entrada! Caralho, essa mina é gatinha, vou conhecer ela, peraí! Precisa de ajuda? Me diz uma coisa, Henrique, tu faz o que da vida? Produção de comercial? É? Caramba, foda, hein? Foda! Qual comercial que tu produziu que a gente já assistiu? IP? Duvidar porque detergente é... Tu que fez essa música? Foi tu que fez? Foi mesmo? Caralho! Isso aí foi uma porrada mesmo! Caralho, é muito bom! É um hit, velho! Tu é tipo o vulgo FK da publicidade! Parece que... Caralho, mano! Por que tu não faz um... Eu tenho uma letra pro teu próprio comercial, tu pode fazer? Não, é uma letra muito legal que é pro comercial, meio comprida. É assim, ó... Tá de férias? Então vai te fuder! O cara tá querendo te ajudar, mas é bom dar uma complicação, ele bate na gente também! O cara é meio bravo! Sabe quem que ele é? O que é? DJ Henrique de Ferraz! Comprou uma moto! Nananana! Caralho, quando ele falou DJ, eu achei que ele ia completar com DJ Ives! Porra, não! Não vai ser legal! Graças a Deus, ninguém falou nisso e esse nome não veio à mente! Desculpa, eu não consigo mais agora... Parar de imaginar alguém com um filho da puta! Um 44 voando sozinho, tá ligado? É a primeira voadora voadora mesmo! Voadora aí! Caralho, mano! Eu queria muito fazer isso com algum amigo meu, aqui tá me enchendo o saco! E aí volta que nem o martelo do Thor! Tchá! E ele tem um alongamento foda, tu viu? Ele jogou a perna e depois... Quem foi? Quem foi? Ele pegou o toquinho e botou aqui, ó! Pá! Como se fosse um telefone ali! Alô? Com o joelho! Caralho, mano! É muito foda! Tu é atleta? Como é que tu estica assim? Alô? Cara, isso é muito filho da puta! Alô, quem é? É a rótula! Meu Deus, que show caótico é esse, cara! A criança tá até agora sem entender nada! Moleque tá assim, por que que eles tão rindo dessa maldade? A mãe tá assim, eu nunca mais vou deixar ele ver TikTok! Olha esse inferno que virou! Eu virei a Xuxa, moça, depois do TikTok, é por isso! Mas obrigado por você ter vindo no meu show, tá? Obrigado! Tu sabe que o Murilo tem uma frase muito boa pra criança, né? É! Nossa! É mesmo! Tu fala uma ou eu falo outra daqui? Tá bom! É assim, ó! Eu simplesmente estou apaixonado por velhos depois de dar para o Edson no último show! Eu sempre falo isso pras crianças que eu encontro! Caralho, eu peguei uma muito errada! A criança tá traumatizada com o cara sem a perna e agora com o voo! É tipo assim, é tão estranho que não tem como reparar mais, cara! Nessa idade! E que Edson? Edson é o cu que eu gosto! Esse cara é bom, hein, velho! E o cara tá com o braço quebrado também! Caralho, tu faz promoção pra fudido? Que isso, cara? Tu vai no hospital, galera? Tem show hoje! O que é isso? Quem tem perna vale bem! Meu Deus do céu! Que isso! A senhora tá perdida ali, né, senhora? E ela segue rindo... Ela não tá nem entendendo! Ela tá meio que copiando! Tão rindo do lado, eu vou rir! Fofinha, né, fofinha demais! Coisa boa, senhora! A senhora já me conhecia? Já conhecia o Murilo? Não? Ei, filha da porra! Tem uma carreira extensa, porra, né? Você não ouve trap, não? Tem uma cara de trap, era absurdo! A senhora tem uma cara de que escuta o Major RD! Um trap bem pesado, uma coisa bem forte mesmo! Não curte trap, não? O que a senhora gosta de escutar? Ela não tá ouvindo mesmo! Ela não tá ouvindo! Ela tá fingindo! Droga, me pegaram! Eu sou surda! Agora fudeu! Sabia que não tinha que vir num show de interação! Não, senhora! Pelo amor de Deus! Não me diz que a senhora é surda! Ela é! Desculpa! Eu não queria agir! Eu não queria ter feito isso! Eu achei que era brincadeira! Caralho! Realmente, mano! Desculpa, galera! Caralho, mano! Joga a orelha pra gente! Ela não ouve e não fala! A melhor piada foi a da perna, então! Caralho, agora sim! Ficou visual essa porra! Ela tá até agora rindo da mesma piada ainda! Ela tá... Nós faremos a partir de agora pra senhora... Eu vou ler uma frase! Patê de cou... Não! O que é que eu vou representar patê? Cocei... O saco do meu amigo! Cara, tu encostou um pouquinho, tu viu? O DJ dando o melhor e ela... Por que a luz pisca do nada? Me vacilo! Senhora! Ó! Ela riu agora! Ela tá rindo! Ela adorou essa piada! É uma piada que eu fiz sobre... Urologista! Ai, que maravilha, moça! Obrigado por ter... Mano... Tu fez o Sinai, mas ela fez essa aqui! Porra... Eu sou mais surdo que ela! Ela é surda e analfabeta em língua! Aí fudeu, tá difícil de comunicar! Caralho! Mano, é só gente que não consegue sair daqui! Puta que pariu! Agora... Olha a pessoa do teatro e quem mora! Caralho! Muda o nome do show pra Viva o SUS! Que isso, cara? Que porra é essa? Que que tá acontecendo? Que que aconteceu? Meu Deus do céu, velho! Rio Lisboa, patrocínio Unimed! Não, e a única pessoa que podia... Hoje tem show! Hoje é dia de gargalhar! O quê? O quê? Meu, esse show... Meu Deus! Ô Jamerson! Cadê o Jamerson? É o lugar de fala! Vem com a bengala, Jamerson! Vem correndo, Jamerson! Vem correndo! Puta que... Fica feliz porque tu pode usar uma bengala! Que isso! Hoje ele vai sair daqui, caralho, eu tô saudável demais! Eu achei que eu tava ruim, mas eu tô bolsão, caralho! Eu sou um atleta de esportes eletrônicos! Me esforcei, porra! Tu tá com auto-tune? Eu tô? Caralho, agora eu virei um trapper! Ah não, eu vou pegar o meu... Tu tem auto-tune também? Yeah! Tem maconha no meu carro, tem uma puta na maconha! Conhece essa? Mato ele! Eu perdi minha perna! Yo! Eu quero coçar meu pé, mas só tenho um! Escute, escute! Yeah! Yeah! Uó! Yeah! Uó! Uó! Yeah! Que saudade da minha vó! Eu quero te chamar pra uma batalha de rima! Vem, filha da puta! É batalha que tu quer? É batalha que tu quer? Me dá uma perna que eu posso usar! Ah, eu vou segurar uma também! Ah, então pronto! Joga! Desmonta aí, desmonta aí, tira o parafuso aí! Como é que eu vou embora? Divã! Yeah! Yeah! Minha perna tá ardida! Tem um barulho, mano, a perna dele canta e faz... Obrigado, viu? Valeu! Isso aqui vai dar uma merda, cara! É, cara, tu tá impossibilitando de postar um vídeo com isso aqui, não é não? A gente fala que a gente comprou! Exato! Vou dizer que eu quero ajudar o mercado! Yeah! Scute, scute! Olha só, geral comigo assim, ó... Uou! 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 Yeah! 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 O que vocês querem ver? Sangue! 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 Deixa eu só explicar pros véio que tão perdido aqui... Que é porque a galera começa a gritar que eram os sangues, véio, eu não tenho! Yeah! 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 O que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sangue! Uou! 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 Vibe! Vibe! Yeah! 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 Yow! Gil Lisboa! Hoje você tá fudido! Você vai sair daqui muito ofendido! Yow! É o Gil Lisboa! Você não é boa pessoa! Uou! Uou! Eu sei que vibrar! Peguei pesado, pô! Gay! Uá! Uá! A dancinha do Perninha, ei! A dancinha do Perninha, ei! A dancinha do Perninha, ei! Murilo Couto! Ei! Calma que tá ouvindo! Yeah! Yeah! Murilo Couto, agora eu te indico! Tu parece que é um mendigo! Pode crer meu mano que agora eu falo na moral! Vem aqui chupar meu pau! Uau! 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 Yeah! Uau! Yeah! Uau! Eu sou o M Couto, eu sou cria da favela! Uau! Eu queria uma canela! Uau! 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 Peraí, peraí, peraí! Não tem nada a ver contigo! Uau! 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 Aquele ali é um médico maconheiro! Uau! Cê piroca o dia inteiro! Olha o seu dedo! Uau! Até agora tá com cheiro! Uau! 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 Faz barulho! Faz barulho com Murilo Couto, hein? Pra aquela velha que é surda muda, de longe vou te dar uma amicunda! Salva de palmas nesse momento, senhores e senhores! Te dou a mão, que é logo o pé! Senhor e senhores, Murilo Couto! Obrigado, pessoal! Obrigado, pessoal! Mais palmas de barulho pro Murilo Couto! Não vão se machucar! Não vão se machucar! Toma cuidado! Esse maluco é muito foda! Vai tomar no cú, mano!